MÚSICA Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casemiro, sou cupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Pessoal, no especial de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Blue Sky. Vocês devem estar se perguntando, João, os estúdios da Blue Sky não fecharam? Sim, eles fecharam. Mas antes da Blue Sky fechar, ela tinha alguns projetos que estavam até planejados, mas acabaram sendo cancelados. Neste vídeo, vocês vão ver os projetos da Blue Sky que foram cancelados antes e depois do estúdio fechar. E antes de começar esse vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as indicações contra a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Mimona Mimona era um filme planejado para ser lançado em 14 de janeiro de 2022, baseado no webcomic de fantasia científica de Andy Stevenson, com o mesmo nome, mas foi cancelado devido ao fechamento da Blue Sky Studios. O filme seria dirigido por Patrick Osborne e escrito por Mark Himes. A versão seria a mesma da webcomic e da eventual versão lançada pela Netflix. O filme foi uma adaptação da webcomic de mesmo nome, que estava em produção nos estúdios Blue Sky. Mimona estava 75% concluída. Quando a Disney encerrou a produção, nessa época, o filme foi, posteriormente, adquirido por Annapurna e VNAD. E seria planejado para ser lançado pela Netflix. Devido a Blue Sky Studios, embora um espião animal tenha sido um sucesso crítico de crítica e fãs, não rendeu dinheiro suficiente, fora as vendas de Blu-ray e DVD. Além de algumas vendas de mercadorias no filme, o fechamento em 10 de abril de 2021, embora a Disney ainda tenha os direitos da biblioteca da Blue Sky e, ocasionalmente, use suas prioridades. O envolvimento da Disney no controverso projeto de lei Don't Say Gay, da Flórida, e a falta de críticas do CEO Bob Chapik. Até depois que o projeto foi aprovado, três ex-funcionários da Blue Sky afirmaram que o filme recebeu resistência da liderança da Disney, centrado nos temas LGBT do filme e um beijo homossexual. Como a Disney decidiu não salvar o filme, como A Era do Gelo e As Aventuras de Bucky, ele foi cancelado temporariamente. Todo o progresso da animação, gravação de voz e outros trabalhos feitos para o filme estavam 75% completos, especialmente antes do fechamento da Blue Sky. O filme cancelado estava sendo comprado em outros estúdios para ser concluído até 11 de abril de 2022. O Espião Animal, lançado no dia de Natal de 2019, é agora o último filme da Blue Sky Studios. É o único filme estúdio a ser lançado pela Disney. A Era do Gelo, Histórias do Scratch, uma série de curtas lançada em 13 de abril de 2002, seria a produção final da Blue Sky Studios. Em 11 de abril de 2022, foi anunciado que a Netflix havia adquirido os direitos do filme, enquanto o D&ED fornecia a animação onde a Blue Sky parou, Anapurna também cuidaria da animação. Restante foi lançado em 30 de junho, com recepção positiva. Algum tempo antes, alguns materiais do próprio filme de Nimona aparentemente haviam vazado em publicações de plataformas, publicações que permanecem apagadas até hoje. Em 14 de junho de 2021, alguns materiais e filmagens do filme inacabado foram carregados no YouTube, que não está mais disponível. Nimona seria originalmente o primeiro filme da Disney com um grande beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. No entanto, depois que o filme foi cancelado durante o fechamento da Blue Sky, Lightyear se tornou o primeiro filme da Disney com um grande beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Nimona também seria o primeiro filme de animação híbrido da Blue Sky, desde Snoop Cherry Brow Pinets o filme, antes de ser cancelado. 2. Orton, Choco o Ovo, uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome do Dr. Seuss, e uma continuação do filme Orton e o Mundo dos Ken, foi relatado para estar em produção, mas não deu em nada. Orton tem que cuidar de um ovo pertencente a um pássaro chamado Maze, enquanto ela está fora. Presumivelmente, foi cancelado quando a viúva do Dr. Seuss, Audrey Grisel, mudou os direitos do filme de outros projetos de histórias do Dr. Seuss. Há algum tempo, não há atualizações sobre o filme. Lorax e a Trúfla Perdida foi lançado em 2012 pela Illumination Entertainment e Universal Pictures. 3. Anubis. Anubis é um filme cancelado e escrito por David H. Sternberg, que seria lançado em 2018 pela Blue Sky Studios e 20th Century Fox, mas foi cancelado devido à compra da 20th Century Fox Pela Disney, a trama teria sido sobre o romance The Anubis Tempestry. Houve dois filmes de animação lançados em 23 de março de 2018, data de lançamento planejada do filme, intitulados Ilha dos Cachorros e Guinomeu e Julieta e o Mistério do Jardim, para evitar a competição. Em junho de 2017, o filme foi removido do calendário da 20th Century Fox. A Disney anunciou em 14 de dezembro de 2017 que iria adquirir os ativos de entretenimento da 21 Century Fox. Em 2020, não houve atualizações do filme, que significa que ele foi descartado. O artista de storyboard, Raymond Chu, lançou storyboards do filme. Blue Sky Studios anuncia um espião animal. A Blue Sky Studios foi fechada em abril de 2021, devido à pandemia da COVID-19 nos Estados Unidos. 4. Pinguim de Ipanema. Antes de outros projetos da Blue Sky Studios, como A Era do Gelo ou Santo Caos, serem lançados na metade da fundação da Blue Sky em 1987, um filme chamado Pinguim de Ipanema, recebeu luz verde em 1995 pelo diretor Carlos Saldanha e foi definido para ser o primeiro filme da Blue Sky. O filme estava programado para ser lançado em 1998. Do nada, um Pinguim de Galápagos foi parar nas praias de Ipanema, mais tarde, para viver uma vida de aventura na esperança de se encontrar. Neil Patrick Harris foi oferecido para o papel do Pinguim de Galápagos. Ele recusou a oferta porque tinha compromissos fora da produção. Quando Carlos Saldanha soube da produção dos filmes Rap Fit, o Pinguim, de 2006 e está dando onda de 2007, teve que mudar o conceito e descartar o filme. O filme foi cancelado permanentemente e permanecerá inédito. Em abril de 2021, a The Walt Disney Company fechou os estúdios que deveriam lançar o filme a Blue Sky Studios devido ao impacto da pandemia. já que não estava mais dando certo para eles, o resultado também na demissão de mais de 200 funcionários e trabalhadores trabalhando em seus projetos futuros. O filme foi reformulado no filme Rio de 2011, onde alguns elementos deste filme foram rebobinados em um conceito mais adequado onde duas araras azuis chamadas Blue e Jade tentam salvar suas espécies da extinção. 5. Alienogia Em outubro de 2012, foi noticiado que Carlos Saldanha, o diretor dos filmes A Era do Gelo e Rio, estava desenvolvendo para 20 Epsons Three Fox e Blue Sky, um longa-metragem de animação baseada em Alienology, The Complete Book of Extraterials. O enredo teria sido o mesmo do livro. O filme Alienology foi cancelado para sempre. A partir de 2018, foi anunciado que a Paramount Pictures está desenvolvendo uma franquia de filmes centrada em todos os 13 livros de Ologia, montando uma sala de escritores atualmente composta por Jeff Pinkner, Michael Chambon, Vincent Beer, Joe Roberts-Cole, Nicole Perlman e Christina Hudson. A visão para a franquia e a esperança de que um dos escritores adote os livros trabalhando com artistas visuais para criar tratamentos que acabarão por evoluir para sete roteiros de filmes com a história interconectadas. A Paramount também anunciou que a Kiva Godman atuará como superintendente e produtora da franquia. The Iguana Brothers Uma adaptação cinematográfica do livro infantil de Tony Johnson e Mark Tenegg. The Iguana Brothers A Tale of Two Lizards Bill Dezoit 15 de setembro de 2003. A Fox e a Blue Sky tem em Guana pelo conto Rede Mundial de Animação acesso em 3 de março de 2021. The Iguana Brothers Outra adaptação cinematográfica do livro mas está versão era nova e seria produzida pela Warner Bros. 7. Papai Noel Chama Pouco depois de a 20th Century Fox comprar a Blue Sky Studios o estúdio planejava fazer seu primeiro longa-metragem que seria uma adaptação animada do livro infantil Saint Caos do autor William Joyce segue o Papai Noel pedindo a três crianças super dotadas para ajudá-lo a derrotar um exército de elfos negros e salvar o Natal houve dificuldades em melhorar a animação CGI houve alguns problemas com a produção 8. Muts Muts é um longa-metragem animado por computador baseado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome lançada em 1994 por Patrick McDonnell destinada a ser substituída pela 20th Century Fox e produzida pela Blue Sky Studios no verão de 2011 a Fox e a Blue Sky anunciaram uma colaboração com Patrick McDonnell para converter sua história em quadrinhos Muts em uma animação em longa-metragem no entanto em 2021 o projeto foi descretamente cancelado apesar de vários scripts até animações terem sido concluídos embora apenas uma única demo animada tenha sido lançada principalmente desconhecido embora tenha sido uma adaptação fiel da comédia e aventura dos quadrinhos apresentado a maioria do elenco dos Muts de acordo com McDonnell ao discutir o filme a compra da Fox pela Disney e subsequentemente da Blue Sky anunciada em 2017 e concluída em 2019 provavelmente desempenhou um papel importante no cancelamento do filme o fim da Blue Sky decretado na primavera de 2021 efetivamente matou qualquer possibilidade de produção do filme apesar de ter sido anunciado há uma década antes e possivelmente está quase concluído portanto Muts continua sendo uma história em quadrinhos sem plano de adaptá-la em animação 9 confissões de um amigo imaginário em maio de 2018 foi relatado que Martino iria dirigir a adaptação para o cinema de animação do romance de Michele Cuevas Confissões of the Unimaginary Friends para Blue Sky Studios com Trippel Clans escrevendo o roteiro a produção foi cancelada em 2021 com o fechamento do estúdio 10 Rio 3 Rio 3 foi um filme planejado e não produzido da Blue Sky Studios seria o terceiro capítulo da saga carioca logo após Rio 2 em 2014 o diretor do primeiro e segundo filme Carlos Saldanha afirmou o seguinte em entrevista dizendo é um pouco cedo claro quando ver como o Rio é aceito pelo público e como as pessoas encaram essa sequência claro tenho muitas histórias para contar então começando a nos preparar porque nós amamos muito esses personagens há muitas coisas na minha cabeça que talvez eu não pudesse colocar no filme eu queria levá-los para um lugar diferente então eu ainda não sei nós vamos ver o que acontece isso revela que realmente havia planos para fazer Rio 3 no entanto a parte o que foi declarado por Carlos Saldanha em uma parte por outros membros do elenco entrevistados não se sabe se outros membros dos estúdios Blue Sky declararam algo sobre a sequência o enredo é atualmente desconhecido o filme não foi feito até agora e pessoal e é só isso clica no like que esse like ajuda muito o meu canal se você não for inscrito seja bem-vindo se inscreva no canal clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários e pessoal e mais uma coisa clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos estudando as pessoas e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse e também se vocês não clicarem no like o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês e pessoal para se inscrever no canal é fácil só basta você aí embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo e pessoal e é de graça e pessoal muito obrigado por achar esse vídeo e até um próximo vídeo e tchau tchau e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti